Olá, começa agora mais um Mix na Web. E no programa de hoje vocês vão conhecer a Erika Rodrigues. Ela que é empresária e também design de interiores e tem muita coisa boa para nos acrescentar, para nos ensinar a respeito da vida dela de sucesso. Também temos o quadro Razão e Emoção com a doutora Cristina Calvi Veloso. Ela vai nos ensinar como lidar com os nossos conflitos internos. Você acha que consegue sozinho? Então não pode perder todas as dicas que vão ser dadas hoje aqui no Mix na Web. E conforme eu prometi, estou hoje aqui com a Erika Rodrigues. Ela que é essa mulher maravilhosa, designer de interiores, empresária. Uma mulher super bem sucedida e que hoje veio acrescentar, gente, olha, muito, muito para nós mulheres que procuramos aí garra, força mesmo e ânimo, né? E principalmente beleza assim como você é, né, Erika? Obrigada, viu, pela tua presença hoje aqui. Kellen, eu é que agradeço essa oportunidade, né? Da gente estar assim, tendo esse bate-papo aqui. Eu curto muito o seu programa. E olha só, uma beleza assim como a Kellen, né, me elogiando também. Então a gente já nota assim toda a sua delicadeza, que não é só mesmo, né, no seu programa. Bom, pessoalmente assim, eu tive uma excelente, boa impressão a seu respeito também, Kellen. Ai, que linda, gente. Olha só, tô aqui, ó, inflada. Com certeza, ouvir de você é um grande elogio. Erika, conta um pouquinho pra nós a respeito aí da sua trajetória. Como começou esse teu sonho, né, Lidai, com decoração? Você tem as suas lojas que são um grande sucesso, né, em Campinas e toda a região. Como que surgiu aí no seu coração tudo isso? Pois é, Kellen. Olha, a minha formação, eu sou computadora e também eu sou formada em artes cênicas, né, de formação. Mas como uma boa vendedora nata no sentido de DNA, meu pai também era um grande vendedor na área automobilística, assim que eu comecei a trabalhar, eu falei, gente, o que eu vou fazer agora, né? Então, dentro desse perfil de vendas que eu gostava muito de atuar, né, eu fui pra área de automóveis, claro. Era o que eu sabia fazer muito bem. E depois, né, quando eu consegui realmente, assim, um capital razoável, eu fiz a minha escolha. Móveis ou roupa? Porque eu amo. Uau! Amo roupa, amo móveis, amo sapato. Você ama ou você inspira, né? Porque, gente, olha, vocês estão vendo. Ela está aqui com um vestidinho maravilhoso, tem muito bom gosto. É lógico, né, o corpo também colabora bastante. E depois eu quero que você conte um pouquinho também quais são os seus segredinhos de beleza, hein? Porque minhas telespectadoras vão adorar saber. Então, mas assim, as coisas da infância, né, o que realmente a gente traz, assim, na nossa mente, no nosso coração, também isso é inspirador. E eu tinha muito isso. Eu vim do interior, eu sou de Andradina, interior lá de São Paulo, pertinho de Mato Grosso, né? E, gente, eu amava nas casas das minhas tias, da minha avó, de mudar os móveis, sabe? De mudar as coisas de lugar, de ficar, assim, colocando adereços, cortininhas de fuxico, tapete. E aí, o que aconteceu? As vizinhas entravam na casa da minha avó ou das minhas tias e notavam essa mudança, sabe? Ela falava, nossa, dona Cida, quem foi que fez isso? Ela falava, minha neta. Eu ia sempre nas férias e isso acontecia mesmo, assim, corriqueiramente. Aí, o que aconteceu? Elas chamavam pra que eu fosse até a casa delas e também fizesse essa mudança, dentro, assim, com as coisas que elas tinham ali mesmo, sabe? Olha só. Era algo já de criação, de cenário. Isso aí já veio da parte também, sabe? Que depois eu vinha desenvolvendo a parte de artes cênicas que você faz, a parte de cenografia. É um pouco. Trabalhar com móveis, com decoração, tem tudo a ver com cenografia, né? Você cria um ambiente, você se inspira, porque fala a verdade, né? Tem aquela frase, assim, ler, doce ler, não existe lugar melhor do que o nosso ler. E é a pura realidade. É verdade. Então, assim, isso me inspirou bastante. E como eu falei, gente, olha, realmente, né, se eu já consigo estar sendo, assim, reconhecida pelas tias, pela avó, pelas vizinhas, eu posso ir pra essa área que eu tanto gosto, que também mexe muito comigo. Porque a gente fazer o que ama, olha, o resto é consequência. É verdade, é verdade. Então, isso aí foi muito fácil, sabe? Ai, que beleza, que bom, né? E, assim, o que a gente consegue ver bem, assim, na Érica, é que ela fala que de criança ela já tinha, né, esse gosto de mexer, de fazer um pouquinho de arte, mudar as coisas, mas você vê que são seus dons e seus talentos, né? Tem coisas que a gente procura e você fala, ah, eu gostaria de ser, eu gostaria de ser como a Érica, né? Ou como qualquer outra pessoa, mas tem aquilo que é nosso, é nato, né? É nato do ser humano. E isso em você é muito claro, né? Você faz muita diferença em tudo que você faz. Tem uma palavra que vem do latim que significa entusiasmo, que nada mais é do que estar com Deus, estar entusiasmado. E tudo que eu faço, eu faço com muito entusiasmo, sabe? Ai, que delícia. É gostoso mesmo, se eu atendo um cliente, olha, gente, é incrível, você não acredita. Então, assim, essa parte, assim, por exemplo, eu vou fazer uma decoração na casa de um cliente, né? Pego desde o comecinho e tal, eu faço a decoração e depois eu gosto de fazer a faxina mesmo, de deixar limpinho, de deixar em ordem, as pessoas não acreditam. Então, eu tiro o salto mesmo, o sapato, coloco de ladinho e vou lá, arrumo, porque aí vai aparecer o seu trabalho. O trabalho, sim, por completo, né? Você não só vai dar enfeita, tudo. Então, põe a mão na massa, né? E sabe o que é mais importante da decoração ao longo do tempo que eu vivencio isso? Você tem que saber escutar o que é que o cliente realmente deseja. Porque o meu jeito, a minha decoração, assim, de perua, tal, de bem colorida, de tudo bem assim, às vezes não é o do outro que é mais contido. Então, você também tem que ter essa percepção pra você fazer algo dentro da logística daquele cliente, sentir realmente, né, o cliente. Isso é o mais importante, entendeu? Eu pegar o seu jeitinho, olha, a Kelly é assim, né? Então, eu vou fazer algo que tenha a ver com você, né, com esse seu jeito loiro de ser, com essa sua beleza, com essa sua performance, com a sua simpatia, com o seu jeito do dia a dia. Assim como na sua casa, assim como num ambiente qualquer, num hall de um prédio, num escritório, em hospitais, né, nós já realmente levamos essa concepção diferente do colorido, da alegria, sabe, de você não se sentir assim, né, porque às vezes você tá numa clínica, né, num... É, é bem complicado, é triste, é triste. Você não tá ali, né, naquele motivo, naquela motivação de alegria, mas as cores, aquele aconchego, o conforto dos móveis, do tecido, aquilo te ajuda bastante. Então, é isso que eu falo, faz toda a diferença. Além dos adereços, é claro, né, você coloca um tapete, já aquece o ambiente, você coloca uma cortina, você coloca um papel de parede, uma cor de parede diferente, tudo isso, assim, gente, já muda tudo, né? E vou te falar logo, vou fazer um adentro, né? Pode fazer. Por falar em cores, existe também um estudo chamado Feng Shui, que é um estudo milenar chinês, que traz, assim, presente isso também, né? A coisa de você fazer o estudo dentro do ambiente, através, né, tem vários caminhos, várias linhas, né? É, mas como funciona? Então, a pessoa que ela é mais, assim, ansiosa, que ela é mais nervosa, ela quer ter um ambiente em casa pra dar uma desacelerada, e aí como que é? Eu te contrato, e você vai lá e cria esse ambiente, ele vai me favorecer emocionalmente, como que é? É, exatamente. O Feng Shui não tem nada a ver com simpatia, com religião, ele é somente um estudo, por exemplo, num, né, a gente tá falando de hospital de estudo, mas, em uma cozinha, você não vai colocar um tom, assim, vermelho, azul, porque aquece demais, você tem que colocar algo... Cansa, né, também, né, a visão? É, demais. Pra você dormir, olha, fala sério, né, uma parede azulzinha, clara, gostosinha... É uma delícia. Com os móveis mais claros, né, num tom mais claro. Sim, sim, relaxante, né? Aí você também não coloca, assim, tantas coisas, assim, porque você dorme e o seu subconsciente tá trabalhando. Então, quanto menos coisas tiver no ambiente, mais você vai descansar. Olha... A cabeceira da cama, você não vai colocar, assim, voltada pra porta. Por quê? O seu subconsciente não vai descansar, você nunca vai saber quem tá chegando atrás de você. É umas coisas lógicas, né, que tem tudo a ver. Então, você coloca, assim, você fala, coxa, não durmo bem isso, aquilo. Quando você, de repente, vira a cama pra posição correta, né, você nota, ou embaixo, às vezes, de alguma janela, aquilo te incomoda. Ou, se não, muitas vezes as pessoas costumam usar o box spring, que são aqueles colchões, sabe? Aqueles tubos, sem a cabeceira. Você fica sem proteção. E isso, né? Então, se você coloca uma cabeceira, ou a gente fala assim, tem... Hoje tem tantas coisas, pode ser assim. Ah, tem muita opção, né? Tem muita opção. Pode ser as almofadas atrás, o que for. Mas aquilo já te dá uma proteção. Então, isso, assim, é uma lógica mesmo do subconsciente e de você também, né, tá praticando aquilo. Você vai notar toda essa diferença. Nossa, gente, que máximo, né? Eu não imaginava essas coisas. É. E olha, você pode ter certeza que depois desse nosso bate-papo vai ter que continuar. Você vai ter que me dar mais algumas dicas. Porque, às vezes, eu tenho essa sensação. É mesmo. Eu durmo e tenho alguma coisa me chamando a atenção. É lógico. Às vezes, tem a correria do dia a dia, a sua ansiedade, de coisas que você não quer esquecer. Mas eu fico, às vezes, incomodada porque o celular tá carregando do lado da cama. Ou por causa também disso que você disse, da porta, da janela, da disposição dos móveis. Olha que coisa interessante. Olha, eu não sabia disso. Muito legal. Esses dias, ela tava falando de, às vezes, não dormir bem. Sim. Uma vez, nós fomos passar um aparelhinho do Feng Shui. E que ele detecta veio d'água. Então, como é que você pode dormir bem passando um veio d'água embaixo da sua cama? Por quê? Não tem nada de mais. Não é mágica. É que a água é movimento. Mas não é bom? Ah, não. Ter o veio d'água embaixo da cama? Exatamente. Não. Pode ter no banheiro, na cozinha, em outros lugares. Olha isso. Mas é incrivelmente interessante. E quando você vê isso, a pessoa fala, Nossa, é melhor que Rivotril pra dormir, né? Não, mas olha, gente. Botinha que Rivotril. Saindo daqui, já vou arrastar a Erika já. Ela já vai direto pra minha casa. Porque, olha, eu tô assim, encantada. É. E fora isso, a gente tem aqui na loja, agora voltando, pra parte da decoração, pra parte de móveis, nós temos uma equipe de decoradores, né? Eu também sou decoradora. Olha, às vezes você tinha perguntado, assim, no início, né? Se era de formação. Praticamente. É lógico que você começa a participar de todos os workshops que aparecem. Você vai aqui um pouquinho na Itália, você vai aqui no Brasil. Você vai nas maiores feiras de móveis, né? Que tem aqui também no Brasil, que são excelentes. É como você ir no desfile de moda. Não tem os workshops? Sim, sim, sim. E aí você vai aprendendo, né? Vai conhecendo. E a experiência é maravilhosa. É a prática, gente. A experiência é a prática. Sim, em todos, né? Em todos os sentidos. É, tem esse feedback com o cliente, né? Você vai tirando essa experiência, você vai movimentando tudo isso que vai te dando um chão, que vai te dando um norte, né? Então, isso realmente é incrível. E eu adoro. E eu não deixo de participar. É gift, que é fuga de decoração. Esses dias, teve uma feira enorme aqui no Iambi, em São Paulo, que nós também participamos. Então, a gente não deixa de participar, porque existem novidades, tendências, né? As madeiras, as cores mudam. Aí começa a aparecer tecido diferente, que hoje, né? Como tem essa militância da coisa do couro, do animal, disso, daquilo. Então, tá tendo tecidos parecidíssimos, assim, que também são confortáveis. Sim, que pode, né, substituir. É, eles aderem à temperatura ambiente, sabe? Muito, olha, e depois eu vou te mostrar. É uma pena que eu não trouxe aqui, mas depois eu vou te mostrar. É muito opção, é muito bacana. Eu sou feliz com o que eu faço, eu amo o que eu faço. Olha, gente, mas agora eu preciso de uma pausa nesse assunto aí, todo de decoração. Por quê? A pergunta não quer calar, gente. Como você faz? De onde vem tanta inspiração pra você ser essa mulher bonita, sarada que você é? Sei que você é mãe, é? Sei que você é mãe. E olha, gente, a gente quer saber o seu segredo de beleza. Conta um pouquinho pra nós. Olha, correria não dá tempo de você comer muito, primeiro. Mas não, é sério, eu acordo cedo, eu moro ali perto da lagoa, eu amo dar uma caminhadinha, né, nesse cartão postal de Campinas que é belíssimo. Então, às vezes dá, né, tempo de eu fazer essa caminhada, eu não faço corrida não, né? Mas eu faço uma caminhada, então eu tenho também o meu personal training. Sim, muito bom. Beijinho pra ele, viu, Marcelo? Maravilhoso. Que três vezes por semana eu vou, né, até a academia, então... E também, ó, grávida durante os meus nove meses, menina, malhei... Você não parou, né? Com um papinho e meu barrigão lá. Aí, quando eu gravava alguns outros programas de marketing, as pessoas conheciam a Maria até hoje. Fala assim, essa que é a Maria, hoje a Maria tá com sete anos. Essa que é a Maria que tava dentro da sua barriga, eu falei, ela mesmo. É mesmo, tava malhando junto, correndo, trabalhando. Malhando, correndo, é. Olha só, hein. É pique total, marido, filho, empresa. E também cuidar da gente, cuidar do nosso corpinho, porque esse aqui segura toda onda, né? Aí o emocional também faz muita diferença, né? Porque você é uma pessoa, assim, muito positiva, muito alegre. Gente, ela contagia, tá? Vocês podem ter oportunidade de conhecer... Não, adorei, adorei, adorei. Ela contagia mesmo, ela é muito positiva, muito alegre, né? Muito bacana mesmo estar perto de você. Olha só, parabéns, viu? Obrigada, Kelly. E o legal também é você cuidar do seu lado espiritual. Sim. De você parar, fazer uma meditação, respirar, né? Às vezes eu deixava muito de respirar, gente. Olha, também a gente aprende isso em artes cênicas, a gente aprende isso na yoga, a gente aprende isso no dia a dia. Que você, antes de falar, de estourar, até com o seu marido, viu? Não é só assim no seu trabalho, não. Respira. Respira. Conta, né? E volta, porque muda tudo, né? A corrente sanguínea já vai daqui do dedinho do pé até o fio de cabelo e isso aí já rola uma outra conversa, uma outra inspiração. Então, assim, se dedicar. Eu tenho a minha fé, né? E isso aí também, assim, me tira de qualquer problema, de qualquer dificuldade. Quem tá no comércio sabe que oscila bastante. Então, você tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma boa administração e tem que respeitar o seu cliente. Sabe o que eu faço? Você fala, a Érica, empresária, né? Proprietária da Las Lenhas Móveis. Mas aqui, quando eu faço uma reunião com a minha equipe, né? Eu falo, gente, aqui todo mundo é proprietário, né? Tem a nossa querida, a Soninha, que vem servir o café. Ela não é menos importante do que o decorador, do que a Érica, proprietária, decoradora. Não é, porque se ela vier até você, você vem aqui, aí ela pega e faz uma cara feia pra te servir um café. Você viu? Ah, já faz a diferença. Ó, você viu? É uma graça, vem receberam super bem. É. Nossa, uma graça. Todas, todas. Uma gracinha. Aqui, a gente tem até bichinho de estimação pela loja, né? É, eu já vi muito lindo. Então, é uma casa. As linhas, realmente, assim, eu posso dizer pra você que é a extensão da sua casa, sabe? Aqui a gente faz isso. Tem o fogão a lenha, essa coisa do perfil de casa mesmo. Não é uma loja, né? Que você só vê vidro e tal. Então, na verdade, é isso. É trazer essa coisa do aconchego da casa, como eu aprendi lá no interior, Kellen. Essa coisa de você recepcionar, de você levar a pessoa até a saída. Eu falo pras meninas, gente, a pessoa veio na sua casa, como é que você recebe uma pessoa querida na sua casa? Essa, não manda sair e bater a porta, né? Ai, tudo bem, pois não, meu nome é fulano, você já não conhece. A gente não põe crachá, não põe nada, mas assim, né? Ai, fica à vontade. Às vezes tem gente que quer ficar à vontade. Olha, eu vim aqui pra dar uma olhada. Fique à vontade, sinta-se em casa. Essa que é a palavra. E realmente isso é verdadeiro. Ninguém é obrigado a vir aqui pra comprar, mas quer apreciar, quer ver se tem a ver, né? Tem ideias, né? Conhecer as novidades, né? Exatamente. Mas é impossível, viu? É impossível visitar a loja da Erika e não se encantar e conseguir fazer também bons negócios, né? Porque é muito bom. Eu fiz a minha sala, meu home com você e eu sei o quanto vocês se esforçam e querem mesmo ajudar e achar o melhor negócio pra cada comprador. E isso faz bastante diferença. É, sem dúvida nenhuma, né? Você tem que ter uma variedade incrível em móveis, né? Você tem que sair na frente. Sabe como é que funciona essa coisa de fornecedor e cliente? Por exemplo, nas redes, né? Você vai. Você tem um fornecedor que tá com você já com um parceiro há 19 anos. Sim. Então ele vai, obviamente, se você é um bom pagador, se você é um bom comprador, né? E se você tem essa parceria forte, é óbvio que ele vai te querer realmente como cliente. Então, é assim, é um feedback que vem de lá pra cá, daqui pra lá, né? Pro cliente final também poder usufruir disso tudo, né? Dessa negociação toda que é o cliente final quem sente. Porque você vai lá e fecha, por exemplo, assim, tal fábrica. Olha, eu quero isso aqui fechado com exclusividade pra elas lenhas. Eu posso fazer isso, entendeu? Então, aí eles vão, fecham, eu trago a novidade, eu gosto de trazer o tecido, eu gosto de trazer o móvel com um design diferente, né? Ah, surgiu o papel de parede novo. Ah, tem isso, tem um tapete que tal isso. Tem um colchão que é anti-acro, anti-alérgico, que ele movimenta pra cima, movimenta pra baixo, é automático. Então, eu adoro. Ah, não, gente, não. E exclusividade também, adoro, porque assim, é tão bom, né? Você chegar, uma amiga chegar em casa e falar, poxa, querido, nunca vi essa peça. Não, essa peça, né? A Erika trouxe pra mim, né? Ela fez pra mim, né? Então, isso é muito legal as pessoas verem o diferencial e colocar mesmo, né? A sua personalidade na sua casa, né? Na decoração. E contar também com pessoas como a Erika, que coloque essa alegria dela, o bom gosto, principalmente, porque muitas vezes, né, Erika, não adianta você falar, olha, não, eu quero comprar. Eu vou despor de X, eu quero fazer algo na minha casa diferente, mas e aí o meu gosto? Eu não sei, não é minha área, né? Imagina, eu não entendo nada de decoração. Quem vai decorar é você, né? A sua equipe. Eu não sei fazer, não vai ficar tão lindo como sendo escolhido pela sua equipe, né? Exatamente. Essa pré-entrevista é extremamente importante. Você entende, assim, que você tá falando tudo certinho. Não, não. Por acaso, você estudou antes de você vir aqui fazer essa entrevista? Não, eu não estudei nada, não. Até tava vendo um monte de coisa aqui na loja e falei, gente, eu preciso colocar mais alguma coisa na minha sala, mas eu não sei a peça ideal. E as meninas aqui sabem, olha, porque elas já me deram uma super assessoria, por isso que eu já tô sabendo um pouquinho. Exatamente. Então, essa dica, realmente, assim, é importante porque eu vou entender, conversando com você, já deu pra sentir o seu perfil, né? Aí, você vai falar, Érica, mas a minha casa é desse estilo, eu tenho uma filha, eu tenho, né? Meu marido é assim, ele gosta de deitar no sofá. Então, eu vou te oferecer algo, não vou te oferecer, assim, um sofá que tem um tecidinho muito claro, né? Um sofá onde não tem um braço confortável pra ele deitar pra assistir o futebol, que a mulher adora quando o homem deita no sofá pra assistir televisão, né? Por isso que o meu daqui é gigante, já tem esse objetivo. Hoje em dia, já tem também, gente, os sofás retráteis, né? Que são aqueles que você puxa o assento, tem sofás reclináveis que deitam o encosto. Então, tem mil opções, né? Então, se você não quer que ele deite ali inteiramente, na horizontal, no seu sofá, ele pode ficar muito bem na vertical, deitado. Tem as poltronas do papai, tem poltronas massageadoras, aquelas que aquecem a coluna aqui atrás, que gostoso. Ah, nem faz, nem faz. E se você também quer um colchão com controle remoto, que ele levanta um pouquinho aqui pra você assistir a sua TV de LCD, agora já passou, né? Nem é LCD, mas é, né? Ah, já tem muita coisa. Ou se você chega muito cansado com a sua perninha e você quer colocar pra cima, o colchão levanta, o sofá levanta. E olha, e assim, aqui é uma loja eclética. É pra todos os gostos, pra todos os bolsos. E como você diz, tem uma condição incrível. Porque a gente trata o cliente dessa forma. Não, dá pra fazer, dá pra fazer tranquilo. Sabe o quê? Vou falar uma coisa. Que a gente tava conversando aqui. Quem foi que veio? Ah, o padre Rogério. A gente atende toda a parte dos padres da curia, assim, do pessoal. Muita gente, sabe? E aí eles estavam falando até essa questão, né? Que a gente consegue atender o público A. O público B é, por exemplo, eu atendi uma cliente maravilhosa, que é minha cliente, Alana, que eu amo. Eu posso falar só o nome, que Ana Paula tem um monte. Mas ela sabe que é pra ela. E aí vem aqui, todo mundo, vem a babá dela, vem a governanta. E consegue também, sim. E consegue também fazer uma decoração adequada, com um preço acessível, com uma condição de pagamento que dê pra encaixar dentro do orçamento dela. Isso é que é legal. É uma loja eclética que atende todos os públicos. Então você não se sente mal de entrar e falar, não, vou entrar aqui na Las Vegas. Não, gente, mentira isso aí. Ó, tira isso da sua cabeça. Vem aqui pra você não dizer por que é que eu não vim aqui antes, que é o slogan da Las Vegas. Ah, esse slogan todo mundo já sabe, né? Mas é verdade, gente. A loja tem tudo isso a oferecer, mas o diferencial é essa empresária, né, gente? Essa mulher maravilhosa, Érica Rodrigues. Vale a pena conhecer. Érica, deixa então o contato da sua loja, o site, pra que todos possam também conhecer a loja. Ai, que legal. Fico muito feliz mesmo. Aqui a gente tá com um site, aliás, Kelly, ótimo, assim, aqui, a toque de caixa que fez, assim, fresquinho. Então anota aí, ó. É laslenas.com.br, tá? Laslenas.com.br. Nós temos duas lojas. Aqui a matriz, 2 mil metros quadrados de showroom pra você, que é na Avenida Barão de Itapura, do número 1828, quase de frente ao Colégio Imaculada. E também, lá na saída pra Mogi, quase próximo ali a CPFL, chama-se ali a Rua Bento de Arruda Camargo. Sim, São Querido, né? Sim, São Querido, no número 1626, após o semáforo, tá? Eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido, que aqui a gente estende o tapete vermelho pra você e dê o Oscar Gold 2 pra você também. Ah, isso não. E o Oscar vai pra você, Érica. Olha, parabéns mesmo pela mulher maravilhosa que você é, pela mãe, pela empresária e pela mulher que você é de exemplo pra nós mulheres. Adorei estar aqui com você, gosto muito de você, do seu jeito. Quero mesmo ter mais oportunidades com você, quero que você esteja mais conosco na Mobile Web TV, porque com certeza, todo o Brasil, fora do Brasil, o pessoal precisa te conhecer muito mais, porque vale muito a pena. Parabéns mesmo, viu? Ah, Kellen, muito obrigada mesmo. Eu vou todo ser dada. Um beijo, de verdade. Obrigada mesmo, viu? Muito sucesso. Olha, gente, eu não sabia, pra mim também foi uma surpresa, acredite você, ela é extremamente linda, extremamente simpática mesmo, e me deixou muito à vontade, porque apesar assim da gente ter esse contato com a TV, é difícil, viu? E ela é muito bacana, obrigada, obrigada, Kellen, por esse convite, viu?